No livro A Luta pelo Direito, o objetivo do autor é mostrar que todos somos sujeitos de direito. Os direitos são essenciais para a sociabilidade, ou seja, o indivíduo tem que saber quais são os seus direitos e os deveres. O direito é constituído de lutas. Para o autor, o direito é uma ideia prática e que possui antítese, o fim e o meio. A paz é o objetivo do direito e a luta é o meio para obtê-la. O autor acredita que o direito possua uma ideia dupla, direito objetivo e direito subjetivo. O objetivo diz que a ideia objetiva é que nos fornece o conjunto dos princípios do direito em vigor, a ordem legal da vida. E o direito subjetivo, o precipitado da regra abstrata no direito concreto da pessoa. Ele acredita também que o direito não é ideia de lógica, mas de força, representada pela estátua da justiça, símbolo do direito. A estátua possui em uma mão a balança, na qual se pesa o direito e na outra uma espada, que está simbolizando a força usada para fazê-lo valer o direito. Rudolf Ehring fala também que todos devemos lutar coletivamente pelos direitos individuais, dentre eles os da liberdade. Vejamos, por exemplo, quando a escravidão foi abolida do Brasil. Não foi do dia para a noite que a liberdade de milhões de negros no Brasil foi conquistada. Foram muitos anos de luta constante por essa parcela da sociedade. Assim como os negros, a população LGBT de hoje, que muitas vezes tem sua liberdade de se expressar publicamente censurada, devemos lutar também junto com toda essa população, pois trata de um direito inerente a todo ser humano, a liberdade. E aquele que for atacado nos seus direitos, segundo Ehring, deve resistir, independentemente do tempo. De acordo ainda com o autor, a luta pelo direito não deve-se apenas restringir-se a uma esfera, todos devem lutar por ele. Não se deve desistir dos seus direitos, pois quem desiste, desiste de si próprio e dos seus preceitos morais. Ainda segundo o autor, quem for atacado nos seus direitos deve resistir, pois quem não tem direito torna-se um bruto. E enquanto o direito estiver sendo ameaçado pela injustiça, e isso perdurará enquanto o mundo for mundo, a luta pelos direitos não deve terminar. De maneira análoga, a luta das mulheres hoje em dia, que sofrem violência física, moral, que têm um salário 30% a menos do que os homens, e que não assumem cargos e lideranças no lugar onde o trabalho, afirmam que muitos direitos das mulheres estão sendo atacados. E violados. Dessa forma, deve-se lutar pelos direitos dessa minoria. E usando uma frase que Ehring utiliza no seu livro, se é verdade dizer, comerás teu pão com o suor da tua fronte, não é menor acrescentar também, é somente lutando que obterás seu direito. Ehring defende que o direito é feito de lutas, que a luta é a parte integrante da sua natureza, e uma condição de sua ideia. Ehring afirma que quem não luta pelo seu direito individual, dificilmente ele irá lutar pelos direitos coletivos, no qual ele cita a frase de que, o indivíduo que age como uma minhoca não deve reclamar em ser pisoteado. Sendo assim, devemos lutar pelo direito, e não apenas ficar parados como minhocas apenas vendo o país tomar um rumo decadente. Devemos agir, impor nossos direitos e não deixar que o nosso futuro seja decidido por mentes corruptas, onde pessoas estão facilmente sendo escravizadas, recebendo salários vergonhosos e passando por humilhações e dificuldades. Tudo isso para enriquecer empresas e políticos corruptos que denigrem a imagem do país. Devemos lutar, lutar pelo futuro, por um país melhor, mostrar que não perdemos nossa essência de povo guerreiro e transformar nosso país em um bem de todos. A luta é o trabalho eterno do direito, e somente lutando que obterás o teu direito. E Ering traz no livro também a pergunta, será que um dia alcançaremos a paz? Ele diz que sim, que é através da luta para alcançarmos os direitos, que cabe ao indivíduo procurar a sua própria justiça.